Queridos amigos e irmãos, continuamos a ler a mensagem do Papa por ocasião da Jornada Mundial da Paz. O Papa afirma que Deus não é indiferente diante da situação e do sofrimento do homem e que de igual modo no seu Filho Jesus, Deus desceu ao meio dos homens, e encarnou e mostrou-se solidário com a humanidade em tudo, exceto no pecado. Jesus identificava-se com a humanidade, o primogênito de muitos irmãos. Não se contentava em ensinar as multidões, mas preocupava-se com elas, especialmente quando as via famintas ou sem trabalho. O seu olhar não se fixava apenas nos seres humanos, mas também nos peixes do mar, nas aves do céu, na erva e nas árvores, pequenas e grandes. Abraçava a criação inteira. Jesus vê, sem dúvida, e não se limita a isso, pois toca as pessoas, fala com elas, age em seu favor, faz o bem a quem precisa, mas ainda deixa-se comover e chora. E age para acabar com o sofrimento, a tristeza, a miséria e a morte. Jesus ensina-nos a ser misericordiosos como o Pai. A parábola do bom samaritano denuncia a omissão de ajuda numa necessidade urgente dos seus semelhantes. Ao vê-lo, passou adiante. Ao mesmo tempo, com este exemplo, convida os seus ouvintes e particularmente os seus discípulos a aprenderem a parar junto dos sofrimentos deste mundo, para aliviá-los. Junto das feridas dos outros, para tratá-las com os recursos de que dispomos, a recomeçar pelo próprio tempo, apesar das muitas ocupações. Na realidade, muitas vezes, a indiferença procura pretextos. Na observância dos preceitos rituais, na quantidade de coisas que é preciso fazer, nos antagonismos que nos mantêm longe uns dos outros, nos preconceitos de todo o gênero que impede de nos fazermos próximos. A misericórdia é o coração de Deus. Por isso, deve ser também o coração de todos aqueles que se reconhecem membros da única grande família dos seus filhos. Um coração que bate forte, onde quer que esteja em jogo a dignidade humana, reflexo do rosto de Deus nas suas criaturas. Jesus nos adverte. O amor aos outros, estrangeiros, doentes, encarcerados, pessoas sem abrigo, até inimigos, é a unidade de medida de Deus para julgar as nossas ações. Disso depende o nosso destino eterno. Não é de admirar que o apóstolo Paulo convide os cristãos de Roma a alegrar-se com os que se alegra e a chorar com os que choram. Ou recomende aos de Corinto que organizem coletas em sinal de solidariedade com os membros sofridores da igreja. E São João escreve, se alguém possuir bens deste mundo e vendo seu irmão com necessidade lhe fechar o seu coração, como é que o amor de Deus pode permanecer nele? É por isso que é determinante para a igreja e para a credibilidade do seu anúncio que viva e testemunhe ela mesma a misericórdia. A sua linguagem e os seus gestos para penetrarem no coração das pessoas e desafiá-las a encontrar novamente a estrada para regressar ao Pai devem irradiar misericórdia. A primeira verdade da igreja é o amor de Cristo. E deste amor que vai até ao perdão e ao dom de si mesmo, a igreja faz-se serva e mediadora junto dos homens. Por isso, onde a igreja estiver presente, aí deve ser evidente a misericórdia do Pai. Nas nossas paróquias, nas comunidades, nas associações, nos movimentos. Afinal, onde houver cristãos, qualquer pessoa deve poder encontrar um oásio de misericórdia. Deste modo, também nós somos chamados a fazer do amor, da compaixão, da misericórdia e da solidariedade um verdadeiro programa de vida, um estilo de comportamento nas relações de uns com os outros. Isto requer o coração, a conversão do coração, isto é, que a graça de Deus transforme o nosso coração de pedra num coração de carne, capaz de se abrir aos outros com a autêntica solidariedade. Com efeito, esta é muito mais do que um sentimento de compaixão vaga ou de enternecimento superficial pelos males sofridos por tantas pessoas próximas ou distantes. A solidariedade é a determinação firme e perseverante de se empenhar pelo bem comum, ou seja, pelo bem de todos e de cada um, porque todos nós somos verdadeiramente responsáveis por todos, porque a compaixão brota da fraternidade. Assim entendida, a solidariedade constitui a atitude moral e social que melhor dá resposta a tomada de consciência das chagas do nosso tempo e da inegável interdependência que se verifica cada vez mais, especialmente no mundo globalizado, entre a vida do indivíduo e da sua comunidade, num determinado lugar, e a de outros homens e de mulheres no resto do mundo. Fomentar uma cultura de solidariedade e misericórdia é necessário para vencer a indiferença. A solidariedade, como virtude moral e comportamento social, fruto da conversão pessoal, requer empenho por parte de uma multiplicidade de sujeitos que detêm responsabilidades de caráter educativo e formativo. O Papa Francisco pensa, em primeiro lugar, nas famílias, chamadas a uma missão educativa primária e imprescindível. Constitui, no primeiro lugar, onde se vivem e se transmitem os valores do amor e da fraternidade, da convivência e da partilha, da atenção e do cuidado pelo outro. São também um espaço privilegiado para a transmissão da fé, a começar por aqueles primeiros gestos simples de devoção que as mães ensinam aos filhos. Quanto aos educadores e formadores que têm a difícil tarefa de educar as crianças e os jovens, na escola ou nos vários centros de agregação infanto-juvenil, devem estar cientes, diz o Papa, de que a sua responsabilidade envolve as dimensões moral, espiritual e social da pessoa. Os valores da liberdade, respeito mútuo e solidariedade podem ser transmitidos desde a mais terna idade. E dirigindo-se aos responsáveis das instituições que têm funções educativas, o Papa Bento dizia, possa cada ambiente educativo ser lugar de abertura ao transcendente e aos outros. lugar de diálogo, coesão e escuta, onde o jovem se sinta valorizado na sua capacidade e riquezas interiores e aprenda a apreciar os irmãos. Possa ensinar a saborear a alegria que deriva de viver dias após dia, a caridade e a compaixão para com o próximo e de participar ativamente da construção de uma sociedade mais humana e mais fraterna. Também os agentes culturais e dos meios de comunicação social têm responsabilidades no campo da educação e da formação, especialmente na sociedade atual, onde se vai difundindo cada vez mais o acesso a instrumentos de informação e comunicação. Antes de mais nada, diz o Papa, é dever deles colocar-se ao serviço da verdade e não de interesses particulares. Os meios de comunicação não só informam, mas também formam o espírito dos seus destinatários e, consequentemente, podem concorrer muito para a educação dos jovens. É importante ter presente a ligação muito estreita que existe entre educação e comunicação. De fato, a educação realiza-se por meio da comunicação, que influi positiva ou negativamente na formação da pessoa. E os agentes culturais e dos meios de comunicação social deveriam, diz o Papa, vigiar, porque seja sempre lícito, jurídica e moralmente, o modo como se obtêm e divulgam as informações. Há um grande trabalho a ser feito. Todos responsáveis para construir a paz e superar a indiferença. Todos se comprometendo uns pelo bem e o crescimento do outro. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.